E aí galera, bom, ó, acabou meus eixos aqui, eu tive que comprar uns eixos da Motomil para adiantar o processo aqui, eu não estava mais pegando esses eixos aqui E todo mundo sabe que eu troco rolamento, aí algumas pessoas foram aí e falaram que não é necessário trocar rolamento do eixo, né, porque é impossível a Motomil fazer um eixo que precise trocar rolamento Então todos os eixos que chegam aqui a gente coloca na bancada de teste, tá, esse é o eixo que a gente faz aqui, ó, tá, eu já não pegava mais com eles, aqui é o nosso, tá, que são Os últimos que o rapaz comprou, eles compraram isso aqui tudo, ó, e eu fiquei sem eixo para fazer e esperar o meu chegar daqui duas semanas, então eu fui obrigado a comprar aquele lá Então eu quero mostrar para vocês que há necessidade, assim, de trocar o rolamento, todos eles a gente pega de lá e coloca na bancada de teste Coloquei esse aqui agora para testar os eixos e olha só, vou ligar aqui no pedal, ó, ó, viu, travou pessoal, ó, ó, ó que bosta Ó, 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 ó o rolamento, ó o barulho disso Aí tem gente que fala que não precisa, né, que vem bem, não sei o que, aí, ó, e não é o motor não, hein Vou tirar a correia aqui, ó, e vou girar só o motor Olha, só o motor Então, há necessidade sim, não vou dizer para vocês que são todos, tá Esse aqui vem exagerado, mas a maioria vem com barulho Ó, 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 ó Ele chega até a travar Beleza? Só para esclarecer aí que não são todos, mas a maioria tem Então, para a gente não ter problema, a gente já logo troca tudo Obrigado.